Oi meninas, hoje eu trago pra vocês este lindo cropped, olha, todo colorido feito no crochê, né? Todo colorido. Eu usei aqui seis cores de linha pra fazer esse cropped. Uma cliente pediu pra mim esse tipo de modelo de cropped e eu fiz aqui, tá? Então, eu vou estar mostrando pra vocês agora o material que eu usei, vou estar mostrando aqui as linhas, as cores que eu usei certinho, tá? Caso vocês queira fazer um igual com as mesmas cores, então eu vou estar passando aqui pra vocês as cores, tá? E pra fazer esse cropped, eu usei o ponto concha. Eu até gravei um vídeo curto aí, mostrando como fazer, mas caso vocês não consigam fazer esse ponto, não sabem, não conhecem esse ponto, e queiram fazer esse cropped, eu posso estar ensinando pra vocês. Vocês deixem aí no comentário, se vocês querem aprender comigo ou não, tá? Vocês deixem aí, pode deixar a Carmen ensina pra mim esse ponto, aí eu posso fazer um pequeno, uma amostra só pra vocês verem como é que faz o ponto, tá? Eu usei aqui pra esse tamanho, a cliente ela usa M, só que o bojo ela pediu G, pra mim colocar o bojo G, que ela tem seio já grande, né? Então, ela pediu pra mim fazer com o bojo tamanho G, mas o tamanho da largura aqui é M. Pra esse tamanho dela, eu usei, eu medi em centímetro, né? Eu usei 82 centímetros, medindo na parte dos seios, tá? Com as costas. E os pontos aqui, aí eu fui fazendo correntinha até chegar o tamanho, eu disse de 82 centímetro. Eu usei múltiplo de seis mais um, então você faz seis correntinha, mais um, seis correntinha, mais um, até chegar o tamanho desejado que vocês precisam pra fazer o cropped, tá? Então, é assim, você vai fazendo múltiplo de seis, mais um, então faz seis mais um, seis mais um, seis mais um, até chegar o tamanho, tá? Aí depois vocês, quando chegar o tamanho, é só vocês fazerem a carreira de ir e de volta. Vocês, como eu comecei aqui no cru, ó, eu fiz todinha, em cima já fui trabalhando, ó, fui trabalhando na parte de baixo aqui, não dá pra focar muito, né? Por causa do... Ó, eu trabalhei todinha, na volta fui trabalhando aqui, eu usei, eu fiz com quatro pontos, não, cinco pontos altos, ó. Cinco pontos altos, aí na volta eu fui fazendo aqui onde eu prendi o ponto baixo e fui prendendo no terceiro ponto aqui em cima com ponto baixo. Aí já na outra volta já fui trabalhando onde eu prendi o ponto baixo e prendendo o outro aqui em cima. Então, é assim, gente, mas qualquer coisa, se vocês quiserem fazer esse cropped e usar esse ponto, é só vocês deixarem o comentário que eu faço com vocês, tá? Se vocês comentarem, tiver um bom comentário, uma boa curtida, eu posso, eu posso fazer aqui só um modelinho do ponto pra vocês fazer esse cropped, tá bom? Então, eu vou mudar para o material. Deixa eu colocar aqui, eu usei esse amarelo, tá? Isso aqui não é o da Anne, é outra marca de linha. Eu usei esse amarelo. E aqui, isso aqui foi a última linha que eu... Foi a única que eu usei diferente da linha Anne. Mas ela também é 100% algodão, tá? E eu vou mostrar aqui os outros que eu usei. Eu usei esse azul. Esse aqui é o azul. Deixa eu ver aqui. É o azul céu. Não tá? Não tá focando muito? É o azul céu. Tá meio apagado. Na cor 2151. 2151, tá? Esse aqui é o... Deixa eu mostrar aqui o lote dela. O lote dele, não sei se dá pra ver. O lote é o 77977. Caso vocês queiram comprar igual, igual o que eu fiz, né? Esse amarelo aqui... Esse amarelo aqui é essa marca de linha aqui, ó. Brunela. Então, mas vocês podem usar a linha da Anne também, amarela. Eu usei esse azul aqui, azul. Aqua. A cor 2500. O lote 710745. Tá? Eu usei o cru. O cru é natural. A cor 20. Então, o cru é natural, tá? O... Eu usei esse daqui, que é o... Flamingo. É o Flamingo, ó. O lote dele é... 72, 32, 70. E a cor é 34, 8. Não tá focando muito, porque tá nublado, né? Tá nublado e... Ele fica... O celular fica procurando a... A claridade. Fica assim, desfocando. Ele que tá procurando aqui, ó. Mas eu também usei esse lilás aqui, ó. Só que eu não lembro da cor... A cor dele, nem o lote, porque... Esse aqui é um lilás. Porque são as sobras de barbante, tá? Que eu fiz o biquíni e sobrou. Então, vamos finalizar aqui o vídeo. Deixa eu colocar todas as linhas que eu já fiz aqui com vocês. Que eu mostrei aqui, né? Pra vocês. Pelas as linhas. E vamos finalizar o vídeo, tá? Então, o vídeo foi esse. Quem quiser aprender esse modelo de cropped, é só deixar no comentário. Aí, eu quero aprender. Aí, eu vou fazer uma amostra pequenininha pra vocês, tá? Aqui, pra vocês poderem fazer o de vocês aí, tá? Então, tchau. Até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri